Eu vou te mostrar aqui agora como copiar e colar campanhas do Google Ads de uma conta para outra em questão de segundos. Imagina que você está anunciando o Google Ads ali em uma conta e aquela conta toma suspensão. O que você faz? Você vai criar uma nova campanha em outra conta ou você vai pegar título, pegar descrição, cada um daqueles arquivos ali e vai passar para outra conta, fazendo isso de forma manual. Tem como você fazer isso de forma rápida, eficaz, utilizando a ferramenta que inclusive é gratuita e eu vou te mostrar ela aqui agora que você vai conseguir copiar e colar uma campanha ali de uma conta para outra em questão de segundos. Isso aqui é muito bom para você também utilizar ali para escalar. Imagina que você quer subir o produto ali a mesma campanha em várias contas diferentes. Tem como você fazer isso aqui de forma eficaz e de forma rápida. Se você já curtiu a ideia desse conteúdo aqui já deixa aquele like, se inscreve no canal que toda semana tem conteúdo novo aqui para que ela está te ajudando a ganhar dinheiro através da internet. Como você pode ver aqui eu estou dentro de uma conta no Google Ads e essa conta aqui ela foi suspensa e aqui está uma campanha que eu estava anunciando esse produto e eu quero agora pegar essa mesma campanha aqui e jogar para essa outra conta que é uma conta que não está suspensa, é uma conta nova aqui. Então o que eu vou fazer? A gente vai utilizar uma ferramenta para simplesmente copiar aqui dessa conta e jogar para essa outra conta aqui. E você pode fazer isso isso, independente se a conta está no mesmo e-mail, independente se a conta ali é com seus dados, porque imagina você tem outras contas aí com dados de outras pessoas, você pode fazer isso aqui também. Você pode fazer essa edição aqui em massa, você pode copiar e colar várias campanhas de várias contas diferentes. E para isso a gente vai utilizar uma ferramenta que é a ferramenta Google Ads Editor. Com essa ferramenta aqui, basta você vir nesse primeiro site, clica aqui, essa ferramenta é uma ferramenta do próprio Google que te permite fazer essa edição em massa. Inclusive você pode fazer ali, por exemplo, imagina se você quer alterar a sua página, sua página teve alguma coisa e você quer alterar ali em várias contas diferentes. Você pode fazer isso aqui simplesmente logando nessa ferramenta e faz alteração em massa em várias campanhas diferentes, em contas diferentes. Você pode fazer edição de anúncio, recurso, tudo o que você imaginar você pode fazer dentro dessa ferramenta, que é uma ferramenta do próprio Google Ads e é totalmente gratuita. Basta você vir aqui, download, clica nessa opção, aqui vai baixar para você o arquivo, como você pode ver. Assim que baixar, você vai abrir aqui o Google Editor. Eu estou aqui dentro da ferramenta. Essa é a ferramenta que a gente vai estar utilizando, que ela vai fazer toda a mágica aqui para a gente. E o que a gente vai fazer? Você vai vir aqui nessa opção de adicionar, clica aqui, agora ele vai pedir para você fazer login na sua conta. Aqui tem um detalhe que é o seguinte, se você tiver, por exemplo, várias contas em vários navegadores diferentes, é necessário que você faça login em cada uma das suas contas ali para que você consiga jogar aqui para o Google Editor. Porque simplesmente o Google Editor vai fazer o login, ele vai baixar a sua conta e vai baixar todas as campanhas que você tem lá dentro para você conseguir transferir para outra campanha, para outra conta ali que você quiser. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui, abrir navegador e presta atenção que ele vai abrir aqui no navegador que eu estou aberto lá no fundo. Se eu quiser abrir em outro navegador, eu tenho que abrir o navegador no fundo ali, diferente. Então nesse caso aqui, eu vou vir aqui abrir o navegador para fazer login. Como você pode ver, foi aberta aqui uma aba no meu navegador e aqui eu vou clicar no meu e-mail, clica no e-mail. E agora ele vai pedir aqui para a gente continuar, ele vai pedir algumas permissões aqui. Como você pode ver, ele vai falar sobre os termos. Vem aqui continuar. Agora ele vai pedir a permissão para a gente fazer edição. Vem aqui permitir. Observe que vai aparecer aqui para você. Pronto. Você fez login, pode fechar essa janela. Aqui você pode fechar e agora você vai abrir novamente o Google Editor. Basta você voltar aqui no Google Editor. Pronto. Já foi aberto aqui. Como você pode ver. E aqui está todas as contas que eu tenho nesse e-mail. Como você pode ver, aqui vai aparecer para você MCC. Vai aparecer as contas que você tem de forma solta ali. Contas que você tem dentro do MCC. Se eu abrir aqui, eu vou aparecer todas as contas que eu tenho dentro do MCC. Por exemplo, essa conta aqui está no MCC. Essas outras contas aqui são contas que estão fora. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar as contas que eu quero. Por exemplo, copiar uma campanha e jogar para outra conta. Nesse caso aqui, eu vou pegar essa conta aqui, que é o Prodentim. Porque essa conta aqui, ela foi suspensa e tem uma campanha aqui que eu quero transferir para outra conta. Nesse caso, eu vou transferir para essa conta aqui, conta 1. Mas se caso você quiser fazer o download aqui de todas as suas contas, você pode fazer também. Nesse caso, eu vou selecionar a conta que está ali, o produto que foi suspensa. E a conta nova que eu vou fazer a alteração. Então, eu vou vir aqui em OK. Olha só. Vai ser carregado. Ele vai pedir para você escolher quais campanhas eu quero que faça o download. No caso, eu quero que faça o download de todas as campanhas. Então, eu vou vir aqui em OK. Seleciono OK. Como você pode observar, ele vai ficar carregando aqui para você. E se você ver aqui, está aqui a conta 1. E tem essa outra conta aqui. Está vendo que está aqui a Prodentim? Está dentro dessa MCC. Essa aqui é a conta que está suspensa. E essa outra conta aqui é a conta nova que eu quero colocar esse produto. Então, vai ter aqui várias contas. Que, no caso aqui, são as outras contas que tem dentro desse e-mail. Mas eu não quero essas outras contas. Eu só quero simplesmente aqui o do Prodentim. Que é essa daqui, que está suspensa. E essa conta aqui é o 01. Então, eu vou selecionar essa. Pronto. Selecionei essa conta. Selecionei essa daqui. E vou vir aqui, abrir contas. Presta atenção nisso aqui. Vai abrir as contas aqui para você. Ele vai falar um aviso aqui que pode causar lentidão. Isso aqui é normal. Basta você vir em OK. Pronto. Selecionei OK. Presta atenção aqui agora. Que vai aparecer esse painel para você. Esse painel que apareceu aqui para você. Vai estar todas as suas contas. E todas as campanhas que você tem nas contas. Se você observar aqui na lateral. Vai estar a conta assim. Normalmente a conta fica com esses quadradinhos aqui. Aqui está a conta do Prodentim. E aqui está a outra conta que eu vou subir esse produto. Se você vir aqui. Eu tenho uma setinha aqui. Se eu clicar na seta. Aqui vai mostrar a campanha que eu tenho aqui dentro. Nesse caso aqui. Eu tenho uma campanha que chama Prodentim. E tem outra campanha aqui de teste. Então tem duas campanhas dentro dessa conta. E Bruno. Como é que eu vou fazer aqui agora. Para copiar essa campanha daqui. E jogar nessa outra conta. Simplesmente eu vou vir aqui. Eu vou clicar aqui. Nessa campanha. Observe que vai ficar aqui. Azul. Está vendo. Ficou azul. Agora eu vou clicar no botão direito do mouse. Clicou. E vem aqui. Copiar. Sim. Literalmente você vai copiar e colar. Clica aqui. Copiar. Agora você vai vir aqui na outra conta. Clica na conta. Presta atenção sempre onde está. Está vendo que agora está azul aqui. Significa que eu estou dentro dessa conta. Agora você vem aqui em campanhas. Aqui embaixo. Está vendo. Clica em campanhas. E aqui está zerado. Que essa conta não tem nenhuma campanha. Simplesmente eu vou vir aqui no botão direito. E vou vir aqui colar. Presta atenção nisso aqui. Colando. Vou vir aqui assim. Que eu vou confirmar. Ok. Olha só. Já está aqui colado. Como você pode ver. Está aqui a campanha. E está nessa conta. Vamos. Eu vim aqui nessa seta. Vai estar aqui a campanha. Se eu quiser fazer alguma alteração aqui. Por exemplo. Imagina que eu quero alterar aqui. A estratégia de lance. Está aqui. Estratégia de lance. Está em maximizar convenções. Eu quero alterar. Por exemplo aqui. É para a CPA desejada. Eu posso fazer a alteração. Ah. Eu quero alterar aqui. Para maximizar cliques. Eu posso vir a alterar. Ah. Eu quero colocar o limite de lance. Quero colocar aqui. R$ 20 por exemplo. Vem aqui. E dou um ok. Nesse momento aqui. Foi alterada. Maximizar cliques aqui. Com R$ 20. Se eu quiser colocar para outra estratégia de lance. Eu posso alterar. Imagina que eu quero alterar o orçamento. Está aqui. O orçamento. Está R$ 100. Esse é o orçamento. Se eu quiser alterar o anúncio. Bruno. Eu consigo fazer isso. Consegue. Basta você vir aqui. Está vendo que tem aqui. Todos os campos aqui embaixo. Vai ter aqui. Anúncios. É só clicar aqui nos anúncios. Clica aqui. Anúncios responsivos. E está aqui o anúncio. Se você ver na lateral. Vai estar aqui. Todos os títulos. Anúncios. E a descrição que tem aqui nesse anúncio também. Aqui embaixo. Aqui está as descrições. Se eu quiser fazer alteração. Eu posso estar fazendo alteração aqui dentro também. Aqui eu sei que vai ter várias informações. E muitas vezes você pode ficar um pouquinho perdido. Mas é normal isso no começo. Mas fica tranquilo. Que basta você seguir aqui. Você lê o título. Vai mostrar o título 1. Aqui vai estar a posição do título. Nesse caso esse título está fixado ali na primeira posição. Se não estiver fixado. Vai estar esse menos aqui para você. Então como você pode observar aqui. Eu já está aqui a campanha. Vou voltar aqui na campanha novamente. Se você quiser fazer alteração. Você pode fazer alteração aqui por dentro. E o que você vai fazer aqui agora. Simplesmente você vai vir aqui em publicar. Nesse caso eu fiz uma alteração. Eu alterei ali estratégia de lance. Mas se você não quiser alterar nada. Você não precisa alterar nada. É só simplesmente copiar e colar. Depois você vem aqui. Publicar. Olha só. Vai ser carregado. Como você pode ver aqui. Se você observar. Está sendo carregado. E aqui está a conta 1. Está vendo. Essa conta que está sendo carregada. É só você aguardar aqui agora. O processo ser finalizado. Em questão de segundos aqui. Já vai ser colada a sua campanha. Olha só. Como você pode ver aqui. Aqui a campanha já foi publicada. Concluída. Está aqui a campanha. Agora ela não está mais aquele azulzinho. Já está publicada. Está aqui a com normal. E se a gente for agora. Vou minimizar isso aqui. Você pode fechar depois que você faz. Eu vou vir aqui. Eu vou minimizar só. Vou fechar esse outro aqui também. E se a gente ir lá agora na nossa conta. A conta 01. Que é essa conta que está aberta. Lembra que ela não tinha nada. Não tinha nenhuma campanha aqui. Eu vou vir aqui agora. Campanhas. Clica aqui. Olha só quem está aqui. Olha só quem está aqui. Se não aparecer aqui de imediato para você. É só você vir aqui. Atualiza a conta. É só atualizar. E presta atenção aqui para você ver. Você vai ver que os seus anúncios. Ele vai estar lá. No caso em análise. Olha. Estratégia de lance aqui em aprendizado. Como você pode ver. Está aqui o Prudentin. E nesse caso. Se a gente vir aqui nos anúncios. Olha. Observe que ele vai estar em análise. Está aqui. Pendente análise. Se eu vir naquela outra conta. Estava suspensa. Que é essa conta aqui. É a mesma campanha. Está vendo. A campanha está aqui. E essa aqui é a nova conta. Simplesmente eu copiei e colei para outra conta. Você pode fazer isso aqui. Por exemplo. Se você quiser escalar. Um produto ali. Em várias contas diferentes. Você pode fazer isso aqui. Isso aqui também é muito bom para você. Economizar tempo. Que simplesmente. Você vai estar. Copiando a estrutura ali. De uma campanha. De um produto. Para outra conta. Para você anunciar outros produtos. Inclusive. Com essa ferramenta aqui. Eu utilizo. Para estar anunciando vários produtos. Em contas diferentes. Que simplesmente ali. Eu copio. Aquela campanha ali. De um produto específico. E colo em outra conta. E depois. Faço simplesmente ali. Algumas alterações. Alterando o nome do produto. A descrição. Algum detalhezinho. Ou outro ali. E já vou. E publico a minha campanha. Em outra conta. Isso é muito bom. Para economizar o seu tempo. Utiliza essa ferramenta aqui. Que eu tenho certeza. Que ela vai economizar. E muito o seu processo. E como eu falei. Você pode fazer. Várias alterações aqui. Em massa. Se você é pessoa. Que se sente perdido. Hoje. No mercado de afiliados. Eu posso estar te ajudando. Você pode ter minha ajuda. De forma personalizada. Eu vou deixar aqui abaixo. O acesso ao nosso WhatsApp. Lá no nosso WhatsApp. Você pode ter um presente especial. Gratuito para você. E além disso. Você pode tirar suas dúvidas. Sobre os meus treinamentos. Sobre a forma que eu faço aqui hoje. Para estar ensinando. Para estar passando o meu conhecimento. A forma que a gente faz aqui. Para realmente ajudar outras pessoas. Então aqui embaixo. Vai estar. O nosso WhatsApp. Para você ter acesso. E logicamente. Se você curtiu esse conteúdo aqui. Não esqueça daquele like. E se inscreve no canal. Que toda semana. Tem conteúdo novo aqui. Para estar te ajudando. A ganhar dinheiro. Através da internet. Me acompanha lá também. No meu Instagram. Que eu sempre estou mostrando lá. Meu dia a dia. Estou mostrando conteúdos. Estou compartilhando insights. Abrindo box de perguntas. Eu faço lives por lá também. E sempre vou estar te ajudando também. A realmente ganhar dinheiro aqui. Através da internet. E como recomendação. Vou deixar aqui do lado. Um vídeo para você estar assistindo. Eu tenho certeza. Que esse conteúdo. Também vai estar te ajudando. E muito. Espero que realmente. Que esse conteúdo. Tenha carregado com você. Um forte abraço. Tamo junto. Semeador. Tchau.